A cidade de Balsas recebeu pela primeira vez nesta última quarta-feira o Rally dos Sertões, que está em sua 30ª edição. Pilotos de carros, caminhões, motos, quadriciclos e UTVs começaram a chegar logo no início da tarde, ao terminar a décima etapa da prova, que partiu de Bom Jesus, no Piauí. Aqui a gente não tem o deserto, mas temos estradas de sítio, erosões, que foi hoje bastante pedra, então é isso, Brasil. Matamos o 11º Leão, falta três aí, um especial muito bom hoje, começo bem rápido, depois travou um pouco, mas bem cansativa, depois um deslocamento bem longo. Me concentrei bastante novamente hoje, fiz uma grande prova para conseguir manter a liderança aí do Sertões. É isso aí, a gente leva muito a sério, mas o principal é divertir em cima da moto, estar feliz todo tempo em cima da moto, independente do como foi o dia. E hoje, por sinal, ontem foi um dia ruim para mim, hoje foi um dia muito bom, então eu tenho certeza que esse sorriso aí me ajuda sempre. Pois é, o segundo é um querido amigo do rali, a gente já andou junto muitas vezes, ele já me tirou lá do meio do jalapão uma vez. Uma pena que ele não está competindo esse ano, mas receber o carinho dele e da população aqui de Balsas é muito gratificante. Obrigada. Na chegada, que ficou localizada no centro da cidade de Balsas, em frente à igreja catedral, amigos, fãs do esporte e a população em geral, aguardavam a passagem dos pilotos por ali. É, com certeza, a gente como competidor do Sertões que é também, eu já tenho três participações no rali, esse ano não vim porque não deu certo, né, mas estamos aqui acompanhando, revendo os amigos que estão na prova, né, e para poder prestigiar também, né, então isso é muito bom, é muito importante, é muito bom para a cidade, para ver que o esporte, ele é bem vivo, né, e o bacana de tudo é que a gente pode viver isso aqui agora, acompanhar, participar um pouco dessa prova que está passando aqui. Bem antes da chegada dos pilotos, as equipes de apoio da organização e dos próprios pilotões já se encontravam na cidade, montando acampamentos e toda a estrutura para a pernoite. Eles ficaram acampados no parque de exposições, onde ficou localizada a Vila Sertões. É, os pilotos agora entram na fase de descanso e os mecânicos começam a trabalhar, né, deixar tudo pronto, preparado para amanhã, para a gente poder ter uma especial tranquila. A moto é toda revisada, tudo certo, a gente está com o Ricardo com uma boa colocação, com certeza a gente ainda está disputando o título, eu acho que não temos nada perdido, ainda tem muito rali pela frente, eu acho que ainda temos grandes chances de ser campeão do rali. A Vila Sertões, que foi montada no parque de exposições, contou com uma vasta programação, a partir das 13 horas e foi até as 22 horas. No espaço, houve também a premiação da culinária local realizada pelo SEBRAE. É um momento muito importante, de destaque para Balsas, de destaque para o polo da Chapada das Mesas. Então, a gente só tem a agradecer também a todos os parceiros envolvidos, a todos os empreendedores e empreendedoras que acreditaram nesse projeto e estão aqui conosco nesse momento. E claro, também parabenizar a ganhadora, a vencedora, a empreendedora que acreditou e participou do concurso gastronômico que realizamos aqui. A ganhadora do prêmio gastronômico realizado pelo SEBRAE, Deuselina Martins, que fez a apresentação do tradicional Xambari com mandioca, se sentiu lisonjeada em ter ganhado a premiação. É um prato assim que as pessoas procuram muito, né? Esse prato, né? O Xambari com a mandioca, com o macaxeira, né? E eu só tenho que agradecer de ter participado desse rali, que está sendo uma experiência maravilhosa para mim, né? Que nunca imaginei de estar aqui dando entrevista. Tendas com artesões, comidas típicas e toda uma estrutura foi montada pela Prefeitura Municipal para a recepção dos pilotos e também da população que fosse visitar a Vila Sertões. Hoje tem televisões aí, a mídia do mundo todo está com os olhos voltados para esse, que é o maior rali do mundo, né? E a gente consegue também nessa oportunidade falar das belezas naturais, falar dos potenciais turísticos que a gente tem, das oportunidades de negócio. Então, de fato, é um evento que traz um impacto importante para a cidade e a Prefeitura está aí dando apoio para que, de fato, seja um evento marcante para todo mundo. Ainda durante a noite, houve também apresentações culturais. Minha vida é andar por as caixas, pra ver se um dia eu ando feliz Guardando meus corações, das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Chuva, sol, poeira e cavão Longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação E a saudade no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia...